Aumentar o interesse e a participação dos alunos no ensino médio, sem comprometer a formação desses estudantes. Essa é a proposta que a Base Nacional Comum Curricular traz. O documento não estabelece um currículo, mas define o ponto aonde se quer chegar, e serve também como referência para a formação dos professores e para os livros didáticos. Com isso, o governo pretende diminuir a evasão escolar e dar mais qualidade ao ensino do país. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do ensino médio, que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida, e para isso você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis, respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida, que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil, e ao mesmo tempo garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação, que agora vai dar espaço para a população opinar sobre a proposta, por meio de consultas e audiências públicas. É inovadora, eu acho que para a gente é bastante mudança, e a gente acha que todo mundo que trabalha com educação está super ansioso para ver o que ela traz, para ver a gente conseguir começar a desenhar aí o futuro das escolas de ensino médio mesmo, né? Os alunos vão ter matérias obrigatórias, mas vão poder optar por aprofundar os conhecimentos nas áreas que têm mais interesse. E parece que a novidade está agradando os estudantes. Eu acredito que seja uma grande oportunidade de a gente avançar um pouco mais na educação brasileira em si, atualizar mais um pouco a nossa educação, que antes era baseada basicamente na educação da década de 70, e agora podemos adicionar coisas novas. Acho que vai ser uma grande oportunidade de a gente avançar em si. A base vai flexibilizar o ensino médio de todo o país, deixando os estados livres para montar a sua grade curricular, obedecendo alguns critérios mínimos. A carga horária vai passar de 2.400 horas para 3.000 horas. Os alunos devem concluir todo o conteúdo da base, que inclui linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, em no máximo 1.800 horas. As demais horas vão ser utilizadas para o aprofundamento, de acordo com a área de interesse do estudante, os chamados itinerários formativos. O governo acredita que, além de aumentar o interesse dos alunos, a base deve melhorar o acesso às universidades. Quando você considera a alternativa de que os jovens podem optar por aprofundar conhecimentos na área que esteja mais casada com o seu projeto de um curso superior, isso vai facilitar a sua vida do ponto de vista de alcançar um curso universitário.